Bom, falando sobre Davi, a gente aqui tem análise, tem suposições, tem comentário de vocês, mas vamos chamar agora ela, que essa daí conhece Davi como ninguém. Mani, diretamente de Salvador, fala comigo, tudo bom? E aí, Lucas? Tudo bem, sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já quero te pedir desculpa pra te atrapalhar aí no meio da correria. Pra quem tá vendo aí, ela já tá ali. Você tá desde que horas aí? Hoje eu cheguei aqui às sete. Sete da manhã? Às cinco horas eu tô acordada. Sete da manhã. A sua rotina é das cinco da manhã até que horas, todo dia? Até dezesseis e trinta, mais ou menos, a gente fica aqui. Começa a limpar quinze, né? Encerra dezesseis. Muito bem. E aí, me conta uma coisa. Davi tá fazendo falta nessa rotina aí da lanchonete? Oxe, muita falta, muito. Não só na lanchonete, quanto na minha vida. Como é que tá a saudade aí? Como é que é assistir ele lá dentro? Demais, demais. A saudade grande. Demais. Mani, me conta, como é que foi essa descoberta aí dele ir pro Big Brother? Como é que vocês conversaram isso aí antes de... Quanto tempo você soube? É... O processo já começa a partir de abril, né? Após que se encerra o programa, acho que as inscrições começam em abril e aí vêm todas as etapas do processo. Aí abril até o dia que ele foi confinado foi dois de dezembro. Dois de dezembro. Foi por um acaso, né? Ele... Sim, faz. É, ele contou que ele nunca tinha assistido Big Brother, né? Que ele foi com esse desejo de pagar a faculdade. É, ele só começou a acompanhar o Big Brother do ano passado, né? A gente chega do... Da barraca, a distância um pouquinho e a noite começamos a fazer as coisas para outro dia. Aí nesse meio tempo ligamos a televisão e aí ele começou a acompanhar. E aí foi que surgiu esse interesse de ele estar, mas ele nunca acompanhou. Nenhum... Nenhum ano ele acompanhou o programa. Você assistia? Aí eu ia falando a ele como era dinâmica. Assistia com ele. Ia fazendo as coisas e ia pegando uma coisa ali, outra ali. Que dica que você deu assim? Falou, ó, você que nunca assistiu, se entrar lá, você tem que fazer isso aqui. Ele me perguntava como funcionava a dinâmica, né? Como cada ano muda a dinâmica. Eu fui explicando mais a eles o processo anterior, porque os outros programas anteriores que eu mais assistia, né? Esses novos agora, eu não acompanhava diretamente não. Mas fui falando a ele como é que era dinâmica para ele não se envolver lá em brigas. Isso é ele, né? Como ele tá sendo. Tá sendo ele lá. Ele ser verdadeiro. E me conta, você que já assistiu o programa, como é que é você... Porque assim, desde o começo do programa, desde ali da primeira semana, a gente tá percebendo o que tá rolando da casa com o Davi. Então a gente tem comentários de todos os tipos, tem galera que não quer ele no grupo, que não quer jogar com ele, quer tirar ele do quarto. Você como esposo, ele é uma pessoa que divide o dia a dia com ele, que ama esse cara. Como é ver a casa excluindo o Davi? Naquele momento que ele ganhou a prova do iFood, né? Que ele saiu do paredão, foi bem emocionante. Assim, fiquei feliz por ele ter ganhado e ter saído do paredão. E ao mesmo tempo triste, porque não teve a empatia das pessoas, né? Ele não foi recebido por ninguém. Mas ele não deixou de fazer a festa dele não, viu? Sozinho ali, ele gritou, pulou. E das coisas que você já ouviu, assim, o que mais te pegou de comentários contra o Davi dentro da casa? Ontem mesmo, comentário de algum participante informando que... Fez a entender, né? Que ainda que ele tivesse ganhado a prova, a bolsa de estudo, foi considerado burro. Assim, aquilo me ofendeu também bastante. Outro comentário informando, ah, ele já ganhou a bolsa de estudo e o alimento, né? Como se a pessoa só fosse viver disso, né? Só do alimento, só da comida. E me tristeceu muito essas duas falas ontem. Aí eu fiquei chateada com essas coisas. Essa situação da casa excluir ele, você conhecendo o Davi, você tem medo de, de repente, em algum momento ele pedir pra sair, ou dele deixar isso abalar ele, ou você acha que é uma situação que ele consegue controlar bem? Controlar. Acho que ele nunca vai pedir pra sair. Ele faz a alegria dele sozinho, né? Ele é muito determinado. E ele entrou ali pra ganhar o prêmio, como ele falou. E ele é merecedor de estar ali. Essa, essa... Esse apego que ele tem na cozinha ali de fazer banquete, às vezes incomoda a casa, que usa todas as bananas, os ovos de todo mundo. Como é que é? Você acha que ele achou ali um jeito de destressar? Você acha que é uma estratégia de jogo? Quer pegar a galera pela barriga? O que você acha disso? Não, não. Ele sempre gostou de cozinhar, né? Quando ele era daqui do Exército, trabalhava no rancho, ele sempre gostou de cozinhar, sempre. De enfeitar a mesa. Era esse trabalho dele aqui no Exército, né? Ele que fazia as ceias, o café. Ele sempre gostou de cozinhar, sempre. Gostou de montar mesa, de fazer café, almoço. Isso é ele mesmo. Ele tá sendo ele ali. Ele é daquela forma. É, ele respondeu ontem que quem faz a comida aí em casa é ele, né? Você não. Aí, tá vendo? Bota ele na cozinha mesmo, é ele que tem que se virar, Mani. Ele ajuda, ele gosta de fazer, né? Ele gosta de cozinhar. Às vezes eu falo, amor, bora comprar ali um almoço. Ele, não, não, eu vou cozinhar aqui. Porque a vida é corrida, né? A rotina do dia a dia já é corrida demais. E aí, quando a gente tá em casa no final de semana, eu prefiro comprar. Mas aí ele fala, não, eu vou fazer aqui, eu vou cozinhar. Ele gosta. Pô, assim, ele que nunca entrou, né? É um menino novo, ele tem 21 anos, é um cara muito novo. Mas ao mesmo tempo que você nunca assistiu, a gente sabe que tem uma galera ali que a gente conhece de longa data. Você tem o Rodriguinho, você tem o Vanessa Camargo, você tem o Bin Laden, pessoas que foram nacionalmente conhecidas. Como que é pra você ali, pras pessoas que cercam o Davi ver, principalmente essas pessoas que são tão conhecidas, que tem o poder de influência, que tem milhões de seguidores, falarem do Davi? Como é pra mim? É. Você vê a Vanessa Camargo, por exemplo, tendo uma postura não muito legal com ele. É que eu me informei, né? A ler o jogo, né? As pessoas às vezes falam demais, falam besteiras. Fica julgando o outro, tem pouco tempo de convivência, né? E ela, algumas pessoas trazem a sua opinião pessoal, e muitas vezes pegamos no pai dizendo ah, porque é jogo, porque não, mas às vezes carrega aquilo realmente dentro de si. Aquela fala, muitas vezes preconceituosa, aquela discriminação, não tem empatia com o outro, entendeu? E aí muitas vezes usa, ah, porque é jogo, ah, aqui é um jogo. Entendo que a pessoa é dessa forma em algum momento, né? O Big Brother é uma vitrine, né? Pra que a gente possa olhar, observar as coisas boas, as coisas ruins, debater também, que não devem ser dita, alguns comportamentos também. Você acha que o Davi sofreu preconceito no Big Brother, está sofrendo? Em alguns momentos, sim. As pessoas não tiveram empatia com ele, em alguns momentos, sim. Algumas falas preconceituosas de alguns participantes, a forma como tratavam ele ali, né? E tratam ainda, que não deixaram de tratar de alguma forma. Pelo sempre o fato de ele ser quem ele é, gente. Às vezes eu até me pergunto, é... A pessoa diz em que mundo que a Ura está tentando ajudar, está tentando fazer algo para que seja benefício para casa? Ele poderia estar o dia todo na piscina ali, mas ele vai, limpa a casa, ajuda, sabe? As pessoas veem isso como uma coisa anormal, que ele está fazendo o jogo. Ele poderia jogar de outra forma. Ah, não vou limpar nada, não vou fazer nada. E aí, com toda a crítica, ele ainda continua fazendo o que ele gosta. Tem algum comportamento do Davi, pro bom ou pro ruim, assim que você fala? Isso aqui ainda não apareceu, a hora que apareceu, o bicho vai pegar assim. Você acha que ele chegou já no auge e explodiu, que ele pode explodir mais? Ou tem alguma outra jogada dele que pode acontecer que a gente não sabe? Tem alguma surpresa que a gente pode esperar do Davi ainda no jogo? Não, ele está tendo ele ali. Mas se caso aconteça qualquer outro episódio que ele se sinta traído, se sinta falsidade, como ele falou, que ele não gosta, mentira e fofoca, acho que ele vai agir também. Ele vai se posicionar. Muito bem. Sobre os aliados ali, ele tem jogado muito com a Isabelle, né? Que a gente viu que é uma pessoa que às vezes discute, volta, a casa vai ali, faz uma fofoca, mas os dois estão juntos. Você sente que é uma aliada de verdade, assim? Você gosta dessa relação dos dois? Sim. Às vezes eu me vejo em Isabelle, né? Às vezes a Isabelle fala com ele, aí eu disse, poxa, já falei isso com ele lá em casa. Muitas falas da Isabelle eu me identifico com ela. Tipo quais, assim? O que você acha que ela alerta ele que ela está certa? Os conselhos, né? Os conselhos que ela dá a ele. Quando houve aquela discussão na casa, ela sentou com ele, conversou, e não era dessa forma, ele não poderia estar falando daquele jeito com o participante. A forma como também ela fala que ele é merecedor das coisas. Coloca ele pra cima, né? Boa. Rolou um papo, assim, dos outros participantes lá, até em algum outro momento, sobre a relação de vocês, dele ser mais novo. Algumas pessoas ironizaram, falaram, ah, é por interesse e tal. O que você achou disso? O interesse só se for na tapioca, né? E no sanduíche, porque se for... Onde a influência está aqui, ó? Trabalhando. Rapaz, já com 300 mil seguidores, já está com os 300 mil seguidores do Instagram, né? Eu nem olhei hoje, vou olhar, é tudo isso? É, já está com a galera aí. Então um beijo aí pro pessoal. Pega o celular aí, mostra pra gente como é que é dentro da barraca. Queria ver ali dentro do quiosco de vocês. Pronto. Mostra aí pra gente. Ele vai filmar aqui. Aí, boa. Aqui é Bruno. Fala, Bruno, beleza? Aqui é a minha família, essa amiga aí, ó, do quartel. Só daqui a 90 dias. É, Lucas. Estou esperando aqui na barraca, viu? Pelo amor de Deus. É isso aí. Lucas, falei com o Lucas. Qual é o seu nome? Lucas. O microfone aqui, o microfone. Hã? Meu nome é Vera. Ô, Vera, vou te visitar aí. Meu nome é Vera. Estamos aqui te esperando. Fechou. Amiga pra Pioca. Pena que não vai ser a Davi que vai preparar, né? Me conta uma coisa. Vai ser bom, mas tudo bem. Olha a gente que trabalhou com ele. Essa gente é o Luciana. Ô, Luciana. Luciana trabalhou com ele. Não entendi, né? Ô, Luciana, me conta uma coisa. Você acha que está faltando o barraco pro Davi? Você acha que é pra brigar mais com esse povo? Está muito calmo? Se é pra brigar... É, está muito calmo, Davi. Ô, Jesus. Está o quê, Vânia? Você acha que o Davi está muito calmo? Olha, um abraço. Eu acho. Está tranquilo agora. Graças a Deus. Muito bem. Um abraço, viu? Um abraço. Levar a sopa pra gente aqui no quartel. Ah, vocês trabalham no quartel. É, entendeu? E ele... Uma pessoa maravilhosa. Pense aí. A gente já... Todo dia era uma sopinha da gente que ele trazia. Ah, ele levava pra vocês lá no quartel a sopa? Levava, porque ele era de lá. Entendeu? Ah, entendi. Aí levava a sopa, o sanduíche. Aqui na barraca da Manny também, que ele aqui com o Manny aí. A gente pedia os lanches, ele levava também. Mas assim, uma pessoa maravilhosa. E está todo mundo torcendo por ele, viu? Minha filha mesmo. Nem assiste Big Brother, mas agora está assistindo Big Brother. Está todo mundo aqui na torcida por causa de Davi. Salvador inteiro. E ele vai ganhar, por fé em Deus. É isso. Salvador inteiro. Muito bem. Isso, um abraço, viu? Deixa eu falar com a Manny aí pra fechar. Obrigado. Manny, quer falar com você? Pronto, Lucas. Manny, quando ele sair, qual que é a primeira coisa que você vai falar? Primeiro recado pro Davi quando ele chegar. É puxando de orelha? O que que é? Vou dar um abraço nele e dizer, meu amor, quase que eu morri. Quase. Quase. Ó, deixa um recado aí pra torcida dele. Pra as pessoas que gostam de vocês. De saudade. É isso aí. Mais um homem. Fica, 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 fica. Certo, agradecer o carinho de todo mundo. As pessoas que tiram um pouquinho do seu tempo pra mandar uma mensagem de apoio. É, a torcida, a energia positiva de todo mundo. E aqui é o pessoal, a galera toda aqui da barraca. Bruna, Chico, Zé. Gente, quero agradecer a vocês aí por esse tempinho falar com a gente. Obrigado, viu? Obrigada, Lucas. Valeu. Obrigada também. E vem aqui com o Meta Pioca e o Tomacinha. Eu vou, hein? Daqui a dois meses eu tô aí, hein? Pra ajudar a servir você, que eu ajudava aqui um pouco também. Fica aí pra lidar. Beijo, gente. Obrigado. Pronto. Valeu. Obrigada, Lucas. Tchau. 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 Tchau.